Música Mateus 11, 28 a 30 Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus foi a única pessoa que registrou esse chamado tão glorioso de Jesus nos outros evangelhos não existe esse chamado a não ser no evangelho de Mateus eu penso que Mateus era um homem que se sentia assim cansado, sobrecarregado, aflito porque ele era um judeu a serviço dos romanos e judeu a serviço dos romanos não era bem visto talvez escorraçado pela sociedade talvez impedido de ir ao templo talvez cansado e sobrecarregado com o duro regime da lei que os fariseus impunham sobre as pessoas mas quando ele ouviu o chamado de Cristo quando Jesus passa pela coletoria olha aquele homem e diz segue-me Jesus não disse uma palavra a mais Jesus não fez nem um apelo estético e nem um apelo sensual para que de repente Mateus largasse tudo Jesus diz uma palavra segue-me porque quando Jesus fala e é a voz de Deus é impossível você permanecer onde está porque quando Jesus é quem fala é impossível você dizer não ou ficar alheio ao que ele fala a Bíblia diz que esse homem se levantou e na mesma hora largando tudo seguiu Jesus o chamado de Cristo é incomparável o chamado de Cristo é irresistível quando é Cristo quem chama ele nos arranca talvez da nossa vida enclausurada e amargurada e quando nós caminhamos em direção a ele as amarras são quebradas isso aconteceu com Mateus e ele registrou esse convite glorioso nas escrituras no evangelho que traz o seu nome e aqui ele mostra e Jesus acima de tudo mostra para nós três lindas atribuições do ministério dele que devem também fazer parte do ministério da sua igreja porque na realidade sendo a igreja o corpo de Cristo ela dá continuidade a obra de Cristo na terra e a igreja deve seguir os passos do seu mestre pastor quais são essas três atribuições que Jesus revela sobre o seu ministério terreno que a igreja precisa seguir os passos a primeira delas irmãos é acolher com amor veja que Jesus diz vinde a mim vós que está descansados e sobrecarregados isso é coisa de pai Jesus é um pai amoroso Jesus é um pai acolhedor Jesus é aquele que nunca rejeitou quem quer que seja que fosse a ele pelo contrário era Jesus quem se encaminhava em direção às pessoas e acolhia as pessoas que muitas vezes a sociedade desprezava sabe quem eu estou me lembrando? da mulher pega em adultério Senhor a lei de Moisés manda aqui Moisés apedreja essa mulher o que tu dizes? é aquele que não tem pecado atire a primeira pedra e a bíblia diz que todos se afastaram um a um porque foram acusados pela sua própria consciência Jesus então agacha e continua fazendo o que ele estava fazendo escrevendo na areia e aí de repente Jesus levanta os olhos e faz uma pergunta retórica diz mulher onde estão os teus acusadores? elas dizem Senhor ninguém me acusou todos foram embora ele então olha para ela e diz filha nem eu tampouco te condeno vá e não pegues mais a igreja a igreja precisa ser um lugar de acolhimento a igreja como diz Filipe Anson no seu livro igreja por que me importar a igreja tem que ser e continuar sendo um hospital onde acolhe aqueles que vem amargurados entristecidos com problemas mas a igreja precisa ser um lugar de cura um lugar de restauração o slogan que a IPVO tem não é um slogan apenas de marketing uma casa para todos não é uma estratégia de marketing que as empresas fazem uma casa para todos é uma filosofia ministerial é diferente é uma filosofia extraída da palavra de Deus porque nós cremos que se a igreja não for um lugar de acolhimento aonde será? e nós precisamos seguir a esteira de Cristo segundo o atributo do ministério de Jesus Jesus é aquele que ensina com humildade o versículo de número 29 diz tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração Jesus é um mestre inspirador sabe por que? porque ele ensina pela sua palavra mas pelo seu exemplo a igreja não pode ser uma comunidade que fala a igreja tem que ser uma comunidade que fala e que vive porque se você só fala você não impacta a vida de ninguém e que é pior se você só fala talvez você pode se tornar uma hipócrita mas a comunidade de fé é aquela que ensina com humildade com o exemplo há exemplo de Jesus se você ler por exemplo o evangelho de João você vai ver uma beleza no evangelho de João maravilhosa por que pastor? porque lá os milagres são retratados por sinais e todos os sinais no evangelho de João segue a mesma esteira de acontecimentos qual é pastor? Jesus faz o milagre e depois Jesus diz que ele é aquele que promoveu o milagre vou dar um exemplo a bíblia diz que os discípulos estavam lá com uma multidão e que ele tinha pregado o dia inteiro estavam famintos Jesus então fala para os discípulos dá-lhe voz mesmo de comer e os discípulos assustam e dizem assim mestre, mas como? nós não temos dinheiro em mais de cinco mil homens aqui como é que nós vamos comprar para esse tanto de gente? e de repente acham ali um menino com um lanchinho dele João 6 e a bíblia diz que esse menino traz cinco pães e dois peixinhos Jesus então leva aos céus faz uma oração e a bíblia diz que se fartaram de comer mais de cinco mil pessoas ainda sobraram doze cestos cheios de pães quando Jesus termina de fazer o milagre Jesus diz eu sou o pão da vida aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome aquele que beber da minha água nunca mais terá sede sabe o que significa isso? Jesus não apenas falava quem ele era ele provava com atitudes quem era a igreja irmãos para causar impacto na sociedade ela tem que ter muito mais do que uma proclamação a igreja para causar impacto na vida das pessoas lá fora ela tem que ter proclamação e vida porque lá no evangelho de João no capítulo 10 Jesus diz eu vim para que tenham vida e vida em abundância Jesus não diz assim eu vim para que vocês tenham muito conhecimento não Jesus não disse isso pastor quer dizer que conhecer a bíblia é ruim? não é maravilhoso mas muito mais do que você ter algo a falar você tem que ser algo ter algo a mostrar por quê? porque a bíblia diz que Jesus diz aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração Jesus ele ensinava com humildade os seus gestos corroboravam com as suas palavras e a igreja tem que seguir a mesma esteira do senhor amém? a igreja tem que ser feita de pessoas imperfeitas sim pastor aqui ninguém é perfeito irmãos aqui todo mundo tem um negócio estragado que Jesus está aí burilando novamente consertando o vaso mas mesmo na nossa imperfeição a gente pode ser um testemunho e um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor é ou não é? e eu louvo muito a Deus irmãos porque a gente tem visto testemunhos de pessoas que tem pela graça de Deus visto isso a igreja presbiteriana ela tem uma tradição bonita de ser uma igreja que ensina muito os pastores presbiterianos são muito preparados amém? tem um seminário muito austero tem aí pós-graduações e doutorados e mestrados a quem quiser de graça na igreja presbiteriana para que os pastores sejam homens doutos homens que conhecem a doutrina a igreja presbiteriana preza muito pelo ensino e é uma igreja na minha opinião que tem tudo para ser uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil quem sabe né pode ser ainda um dia mas irmãos eu vou dizer uma coisa a igreja presbiteriana ela tem um ensino mas ela precisa ter vida por trás desse ensino ela precisa ensinar com humildade com o exemplo do dia a dia do cotidiano para que as pessoas possam ver em nós muito mais do que um conhecimento de Jesus elas possam ver a vida de Jesus em nós amém é isso é que está a beleza e a doçura do evangelho é você demonstrar Cristo às vezes sem falar de Cristo mas apenas com um gesto um afago um abraço um carinho uma palavra de amor uma milha a mais uma ajuda generosa buscar a pessoa em casa levar ela de volta coisa simples pastor eu não posso ir na igreja nem eu te busco ah pastor eu não tenho como ir na igreja eu te ajudo ah pastor eu estou precisando disso não eu ofereço mas irmãos isso tem que ser uma obra de todos nós a igreja precisa encarnar esse evangelho na vida cotidiana continuar olhando os campos e servir essas pessoas com amor por quê? porque assim que Jesus fez e assim que Jesus nos ensina essa é a segunda atribuição do ministério de Jesus que a igreja precisa seguir ensinar sim mas pelo exemplo pela vida com humildade entendemos que nós não somos os donos da verdade nós estamos em busca de uma interpretação honesta mas a gente sabe que a verdade ela é uma pessoa muito mais do que um sistema teológico tem gente que bate no peito e diz que a teologia reformada é a coisa mais importante que tem no mundo tudo bem a teologia reformada como muitos dos irmãos falaram hoje vem de outras denominações é um espanto de acuidade intelectual porque as coisas se encaixam muito bonitinho dentro de um escopo teológico e bíblico que nos encanta quando a gente percebe a realidade do texto bíblico mas deixa eu te dizer uma coisa irmãos tem uma coisa mais importante ainda do que a teologia reformada é o Jesus de Nazaré é aquele que te salvou e te alcançou e depositou em você o Espírito Santo e está trabalhando em você para que você cresça a semelhança dele e se torne cada dia mais parecido com Jesus e que as pessoas queiram seguir Jesus em você não é porque você defende a teologia reformada mas é porque você tem um negócio diferente quando olha quando trata quando estende a mão quando fala e é esse Jesus que faz a diferença que Jesus espera ser glorificado na sua vida e na minha amém em último lugar pastor qual a atribuição de Jesus nesse texto tão belo que a igreja tem que seguir primeiro a bíblia diz que a igreja precisa acolher as pessoas com amor então preste atenção nos novos na igreja viu irmão pastor Luciano não dá conta de fazer isso sozinho por favor me ajudem me ajudem a abraçá-los se importem com eles estenda a mão pergunte-os pelo nome vão em direção a eles vamos acolher essas pessoas porque o mundo irmão está rejeitando muita gente e a igreja não pode ser igual ao mundo amém segundo a igreja tem que ensinar com humildade mas acima de tudo pelo exemplo estudar teologia é uma bênção pastor Luciano e os pastores da IPB já estudaram muita teologia eu estudo teologia até hoje mas em 25 anos de pastorada e 32 33 já trabalhando na igreja eu já descobri há muito tempo irmãos que tem uma coisa mais importante do que teologia a sua vida é ela que tem que falar mais alto do que a teologia que você professa o que adianta você ser um teólogo calvinista e tratar os outros com aspereza o que adianta você ser um teólogo reformado e não ligar pra ninguém a não ser pra você e pra sua teologia o que adianta você conhecer muitas escrituras e não compartilhar a sua fé com as pessoas que estão ao redor e outra coisa ser um desigrejado adianta irmãos nada disso adianta Jesus veio pra ter vida e essa vida é que faz diferença na vida das pessoas amém em último lugar a bíblia diz que o terceiro atributo de Jesus ele é um pastor zeloso se você dá uma olhada na bíblia no versículo 28 e no versículo de número 29 tem a mesma palavra no grego olha que coisa interessante só que no verso 28 ela está traduzida por aliviarei em outras versões a palavra aliviarei significa vos darei descanso e no versículo 29 terminando o versículo está a mesma palavra só que agora ela é traduzida e achareis descanso para a vossa alma aí eu pergunto de onde Jesus tirou isso? do salmo 23 é claro o senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em partos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso a figura aqui é a figura do pastor pastor que cuida pastor que zela pastor que se preocupa pastor que visita pastor que vai atrás o pastor que não cruza os braços e só aparece na igreja para pregar o pastor irmãos que se interessa pela vida da igreja que ama a igreja e que a alegria dele é ver que os seus filhos andam na verdade mas isso é serviço só de um pastor? não irmãos isso é serviço de todos nós nós somos chamados para de alguma forma sermos pastores e copastores do senhor para cuidar do rebanho do senhor e levar essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas ao alívio ao descanso Jesus é o supremo pastor é ele que chamou você para fazer parte da sua igreja mas ele usa a sua igreja para que? para continuar o ministério glorioso que ele mesmo começou na terra e espera que a igreja dele complete até que dia? até o dia que ele voltar amém? então irmãos olha vamos seguir juntos vamos seguir dentro dessa dessa vibe maravilhosa que é a palavra de Deus extraindo dela uma filosofia de vida pautada nas escrituras e que seja verdadeira e que seja honesta e que as pessoas nos conheçam pelo Jesus que nós professamos pela igreja que nós somos membros e amamos e servimos mas acima de tudo por essa fé que um dia nos alcançou sendo nós ainda e meros pecadores amém amém